Olá pessoal, vamos tentar o semicílio de hoje. O semicílio de hoje foi um pouco. Só esse ferro aqui, que é que eu ia dar aqui para baixo e vou fechar tudo. Aqui para cá, vai ser tudo fechado. Isso aqui tudo, para evitar o pneu jogar lá para dentro. E também pessoal, fixei a caneta direção, essa peça, presinha já. Aí não é outra chapa que eu vou botar aqui, vai ter um local para fixar esses outros. Essa outra peça aqui, ela já vai ser aqui. Uma chapa que vai ser fechada aí. E aí como ficou aí, olha. Uma peça aí, vai reforçada. Tudo embutidinha aqui, não vai reforçar nada. Eu desleio o papelão, a chapinha, aí virei os vencinhos para ficar mais reforçado. Aí eu fiz a peça dos parafusos aqui, depois eu soldei ela aqui, olha. Aí ficou embutidinha, os parafusos válidos. E esse aí vem parafusos. É parafuso válidos com esse pé aí. Olha. Aí um, tá ali o outro. Esse lado aqui, eu tive que afundar mais o local dele, que o parafuso válido que eu comprei, ficou curto aí, né. Eu peguei e afundei mais um pouquinho o assentamento dele aí. E ficou bem, tudo embutido assim, ficou bacana. Que agora pessoal, no painel só vai ter um mostradorzinho de nada aqui, só para botar o vélos assim, né. E mais nada, né. Bem peladão mesmo. Esse foi o serviço de hoje. Estou apresentando para você, né. Estou fazendo o vídeo agora já, ficando escuro. Terminei mais cedo, mas tem uma visita aqui, eu estava conversando e eu não fiz o vídeo. Agora o que eu estou fazendo. Mas foi pouca coisa, né. Foi só... Outra coisa que eu andei, mas porque dá trabalho. Um negócio desse aqui, mas deu trabalho, né. Para fazer caprichadinho, né. Embutidozinho com os parafusos. Aí. O outro faz só isso aqui. Por hoje, só isso mesmo que foi feito. Vamos dando um likezinho aí. Vamos ajudar o canal. E o celular está descarregando. O freio já apagou. Me desencultou hoje.